Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Hoje você irá me acompanhar no meu passeio aqui pelo Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro, no centro histórico do Rio. O museu está localizado numa ponta que chamava a Ponta do Calabouço. Essa ponta se estendia sobre o mar. Aí, em 1603, os portugueses construíram aqui a Fortaleza de Santiago, que hoje é onde está localizado aqui o Museu Histórico Nacional. Então, venha comigo nesse passeio que eu vou te mostrar um pouco aqui da história, um pouco desse museu, o Museu Histórico Nacional. Então, vamos nessa? Partiu! Vamos lá! Abertura de Santiago Abertura de Santiago Abertura de Santiago Tem desde as charretes até o automóvel do início do século XX, que pertenceu ao barão do Rio Branco, chamado Protus. E fabricados na França, com origem na Inglaterra, tem o nome Vitória. É uma homenagem, como eles eram usados muito na Inglaterra e foram fabricados. Na França, esse tipo de carruagem tem um nome em homenagem à Rainha Vitória. E aqui nessa exposição tem os destaques também, que são as carruagens da Família Imperial. E essas carruagens aqui foram muito utilizadas por Dom Pedro II, eram carruagens usadas pela Família Real e nas portas tinha o brasão, o brasão da Família Real na porta dessas carruagens. E esses veículos aqui atrás de mim, esses tipos eram chamados veículos de aluguel. Eles cabiam no máximo duas pessoas, eram uma ou duas pessoas. E atrelados a eles, um cavalo, até no máximo dois cavalos. E essa parte da frente protegia o passageiro da lama e da chuva. Mas apenas vice-rei e os funcionários mais graduados da justiça e da fazenda tinham condições de manter uma berlinda dessa, dar o luxo de adquirir. E além do mais, tinham muitas despesas com esses veículos, que implicavam em vultuosas despesas, pois era necessário manter cavalos, cavalariços e cocheiros. A berlinda só foi conhecida pelo Brasil na metade do século XVIII. A berlinda só foi conhecida pelo Brasil na metade do século XVIII. A berlinda só foi conhecida pelo Brasil na metade do século XVIII. A berlinda só foi conhecida pelo Brasil na metade do século XVIII. E olha só, esses aqui eram chamados os móveis de arruar. Ali entrava, os nobres, né? Eles entravam ali e eram carregados pelos escravos no ombro. Colocava no ombro e os escravos carregavam a pessoa ali dentro. E aqui em destaque são as carruagens, vamos chamar assim, são os veículos da casa real portuguesa, da família real portuguesa. É muito interessante porque a gente fica pensando, né? Como eram essas carruagens? Não era nada confortável, né? Andar nessas carruagens. E aqui agora nós vamos entrar no Pátio dos Canhões. E aqui é a exposição dos 150 anos da Granado. Que era a farmácia oficial da família imperial brasileira. Muito interessante, né? Vamos ver um pouco aqui dessa exposição. Vamos lá. É muito interessante. Porta essência. Olha só que interessante esse porta essência. Como eram feitas as essências da botica mais tradicional e mais antiga do Brasil. E a Granado recebeu um selo da família imperial. Está aqui, olha. O selo de fornecedor oficial do palácio concedido pelo imperador em 1884. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Ao longo dos séculos, outras edificações foram somadas à fortaleza, como a prisão do calabouço em 1693, destinada ao castigo de escravo, a casa do trem de 1762, para a guarda do trem de artilharia, armas e munições, o arsenal de guerra em 1764 e o quartel para abrigar as tropas militares. A região aqui foi uma área militar até 1908. Aqui no Museu Histórico Nacional, todo o segundo andar, onde se encontra o maior acervo da história do Brasil, ainda encontra-se fechado devido à pandemia, até a gravação desse vídeo em outubro de 2021. E este foi meu passeio aqui pelo Museu Histórico Nacional. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se curtiu, deixe o seu joinha lá, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos aqui do canal, tá legal? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais. Tchau.